Uma enfermeira desconfia que sua colega de trabalho pode estar matando pacientes na nova minissérie Dinamarquês da Netflix, que conta com somente 4 episódios e é baseada em fatos reais, gente. É um caso real que, assim, pode até parecer similar ao do filme O Enfermeiro da Noite, que eu já até falei aqui no canal em um vídeo, mas são casos diferentes. A única relação é que são dois enfermeiros doidos, mas em casos totalmente separados, baseados em fatos reais. Mas, enfim, hoje a gente vai falar sobre Enfermeira, que é essa nova série da Netflix. Vou falar sobre a minissérie como um todo, mas eu também quero falar um pouco também sobre o desfecho das protagonistas, então vou me aprofundar um pouquinho na história real. Mas antes de começar, não esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante, se inscreve aqui no canal no botão vermelho pra receber próximos conteúdos de séries de filmes e, claro, vai lá nos comentários me contar o que vocês acharam da minissérie e o que vocês acham sobre o desfecho de tudo isso. Porque é um desfecho bem revoltante, né? A trama da série apresenta a Pernil Larsen, uma enfermeira que começa a trabalhar no hospital na Cobyn Faust, na Dinamarca, e ela conhece a Christina Hansen, uma enfermeira da emergência que trabalha no turno noturno e tá constantemente salvando pacientes que eles sofrem ali de parada cardíaca. No entanto, à medida que os dias vão passando, a Pernil começa a desconfiar que tá alguma coisa errada com essas tais paradas cardíacas que acontecem com muita frequência. Eu mesmo já trabalhei no hospital e não é igual acontece assim na série, tipo, 30 mil paradas cardíacas na mesma noite. Não. E essas paradas cardíacas sempre acontecem quando a Christina tá no turno. Então, assim, a Pernil começa a meio que conectar uma coisa com a outra e quanto mais ela procura respostas, mais ela vai descobrindo a verdade e é sobre isso que fala essa série. A Josephine Park interpreta perfeitamente bem o papel da Christina. Ela não demonstra dificuldade em ser essa personagem carismática, charmosa, mas, ao mesmo tempo, muito misteriosa. A cada novo episódio, uma nova camada vai sendo adicionada a essa protagonista e a gente vai entendendo um pouco melhor o porquê ela faz o que ela faz. Mas, ainda assim, mesmo quando a gente chega na resolução da minissérie e a gente vê todo o desenrolar ali, a gente olha pra cara da Christina e ela não aparenta sentir que ela fez algo de errado. Na verdade, ela se acha inocente na situação. Então, o cinismo dela é algo, assim, assustador. E, aliás, isso só acontece porque a Christina foi diagnosticada com transtorno de personalidade histriônica, onde a pessoa busca ser o centro das atenções, fala de forma dramática, tem opiniões fortes, é facilmente influenciada, muda facilmente de humor e acredita ter relações mais próximas de pessoas que ela não tem. Então, é basicamente tudo que a gente vê acontecendo na série com essa personagem. Porém, o grande foco da série é a Pernil, essa mulher que precisa se adaptar ao primeiro emprego na área de enfermagem depois da sua graduação e, por isso, ela não quer se meter ali em assuntos que podem prejudicar ela. E acaba que a atriz que vive a Pernil consegue ser sutil, doce, tímida. Entretanto, ela também consegue ser muito observadora, né, a personagem. E acaba que a atriz deu certas nuances pra essa personagem pra que a gente entendesse um pouco melhor o que se passa na cabeça dela, os dilemas que ela tá enfrentando em tentar, meio que, solucionar todo esse caso. E, claro, também mostra que ela tá se metendo com uma pessoa que mata pacientes ali. O que pode acontecer com ela? A gente começa a desenrolar isso e a atriz faz um ótimo trabalho. E, aliás, é até muito engraçado ver como a série coloca em pauta o não questionamento das pessoas à volta sobre as pessoas que morrem ali constantemente na emergência. Primeiro que as pessoas não desconfiam tanto da Custina por conta da emergência, né? Então, querendo ou não, pessoas morrem na emergência. Então, é algo muito corriqueiro, só que não naquela quantidade que a gente vê aqui na série, né? E outro motivo também das pessoas não desconfiarem da Custina é porque ela é a heroína, ela sempre é a bem-falada por todos, sempre é a enfermeira a mais condecorada ali. Ai, salvou um monte de gente. Claro, né? Ela que fazia as paradas cardíacas acontecerem só pra salvar a pessoa. Esses questionamentos entram muito em pauta pra mostrar que, às vezes, a gente tá cego pelas pessoas que estão na nossa frente. A pessoa da nossa frente pode ser uma assassina e a gente nem sabe. Tá muito doida essa coisa que a série coloca. Mas também é muito bom ver como a Pernil vai por conta própria atrás das respostas e a série desenvolve tão bem a obstinação dessa personagem porque a gente tem todo o suspense entrelaçado a essa busca pela verdade. E a cada nova tentativa que a gente vai vendo dessa personagem conseguir provas, né? Que ela tá certa e que ela não tá ficando doida em relação a Custina tá matando mais novas vítimas começam a aparecer, né? Porque ela tem que conseguir provas e pra conseguir provas a Custina tem que fazer alguma vítima. E é torturante ver as ressuscitações acontecendo quando acontece ali um código vermelho e eu fico, meu Deus do céu, eu não quero mais ver as pessoas fazendo assim, quebrando a costela da outra. Aquele RCP, né? Tipo, dá uma atenção? Não gosto. O único momento que eu me diverti vendo a massagem cardíaca foi lá no primeiro episódio com as duas cantando I Will Survive. Foi o único momento interessante. De resto, eu não gosto não. Fico assim, hum, não quero ver. No geral, essa série vai prender sua atenção. O ritmo é muito bom, então nunca é lento. Na verdade, sempre tem algo acontecendo. A direção é muito perspicaz, fazendo a gente ficar conectado com todos os personagens da nossa volta e a gente quer saber onde tudo isso vai acabar, mesmo a gente já sabendo a história real. O roteiro é muito bem escrito, fazendo com que os personagens tenham uns diálogos interessantes e também fazendo com que o suspense funcione bem dentro dessa trama. E a fotografia e a trilha sonora se casam de uma maneira que tudo flui naturalmente. Então dá play nessa minissérie que vocês vão curtir. E agora vamos falar sobre o final e sobre o caso real. Assim como na série, em março de 2015, a polícia dinamarquesa recebeu uma ligação da Pernil, onde ela acusou a Cristina de matar pacientes deliberadamente, tanto que três pacientes morreram no último turno da noite aí que a Cristina estava envolvida, que foi o que foi apresentado aqui na série, e a quarta paciente acabou sendo salva no último minuto. E depois da polícia averiguar as provas que a Pernil juntou, eles levaram a Cristina sob custódia e continuaram a investigar esse caso, tanto que em junho de 2016, ela foi condenada à prisão perpétua por conta de quatro homicídios e uma tentativa de homicídio. Foi provado que ela deu doses letais de morfine e diazepam para os pacientes. E mais de 70 testemunhas foram no julgamento dela dar seus depoimentos. Sendo que esse julgamento aí da Cristina nem envolveu casos anteriores das mortes que já aconteceram no plantão dela. Na verdade, muitas outras mortes já rolaram, só que eles só consideraram essa daí que foi a que denunciaram, né? Que a Pernil denunciou. Mas mesmo que a Cristina tenha pegado prisão perpétua nesse primeiro julgamento, ela recorreu e em maio de 2017, a Cristina só foi condenada a três assassinatos, que eu acho que é muito já, a uma tentativa de homicídio, e ela teve sua sentença reduzida a somente 12 anos de prisão. E essa mudança ocorreu com base no seu exame psicológico, que eu falei um pouquinho antes pra vocês. E os advogados dela também juntaram provas ali da perícia, que acabaram não sendo divulgadas, né? Assim, as provas foram apresentadas lá, mas não falaram que provas eram essas. Que acabaram também diminuindo um pouco essa sentença dela. E o próprio júri lá, a polícia, os advogados dela apresentaram pra esse pessoal, alegações que comprovam que eles não podem provar que a morfina e o diazepam mataram essas tais vítimas aí, que são vítimas dela, né? No caso, mas eles não podem realmente falar com 100% de certeza que essa foi a causa da morte. E a cereja do bolo de tudo isso é que a Cristina foi culpada de dar remédios pesados pra sua filha de 7 anos. Remédios pra dormir fortes, indicados somente pra adultos que podem ser prejudiciais pra crianças. E ela só ganha 12 anos de prisão, gente. 12 anos de prisão, gente! E a justiça sempre falha. E enquanto a Pernil continua como uma heroína trabalhando lá no hospital, onde toda essa doideira aconteceu, ela foi uma das únicas enfermeiras que não saíram do hospital depois de todo esse aúi que rolou, a Cristina permanece presa, ela ainda alega que ela não é culpada de tudo que ela fez mesmo ela sendo, enfim, doida. E daqui a alguns anos, essa maluca, tristemente, vai estar fora das grades. E mesmo que ela não possa exercer a profissão de enfermagem depois de tudo isso que rolou, né? Tiraram ali a cartelinha dela. Ainda assim, ela é um perigo, né? Se a pessoa tem coragem de dar remédio de dormir pesado pra própria filha de 7 anos, o que mais ela pode fazer? Na verdade, ela já fez, né? Matou um monte de gente, mas... Enfim, me conta o que vocês acham desse julgamento, me conta aí o que vocês acham que deveria ter acontecido com a Cristina. Concordam com os 12 anos? Não concordam? Acham que ela pode mudar? Não acham? Tem tratamento psicológico, né? Pra essa tal doença que ela tem, mas sei lá. Era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Me conta aí nos comentários se vocês acharam da minissérie. Eu, pelo menos, curti bastante. Deixa o like se gostou, indica ela pros amigos. E não esquece também de me seguir pra mais conteúdo de séries de filme, gente. Fico por aqui. Beijo e tchau.